Amigos, novas imagens mostram que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, mentiu numa entrevista coletiva sobre a confusão em que se envolveu com um torcedor. Vamos conversar de novo com a Renata Igrejas? Ela vai trazer pra gente que mentira foi essa, então. Porque na coletiva, o que aconteceu? O Marcos disse que foi agredido quando estava ao lado da filha. Só que as imagens mostram que não foi exatamente isso que aconteceu, né, não, Rê? Exatamente, Felipe. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. E essas novas imagens, então, acabam aí desmontando, enfraquecendo aquela versão que foi apresentada pelo vereador e também vice-presidente de futebol do Flamengo. Naquela entrevista coletiva, o Marcos Brás disse que estava dentro de uma joalheria no Barra Shopping, um shopping que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Estava dentro dessa loja com a filha, uma adolescente, e diz que esse torcedor do Flamengo, né, entregador também de aplicativo, Leandro Gonçalves, se aproximou dele e da filha fazendo ameaças de morte. E aí, por conta disso, aí a gente acabou vendo aquela confusão toda, aquele festival de pancadaria. Essas novas imagens agora, elas desmontam essa versão apresentada pelo Marcos Brás. Por quê? Nas imagens, aparece, então, o Leandro Gonçalves no corredor, tá, distante ali dessa joalheria, sendo brutalmente agredido. A gente vê que o Marcos Brás e outros homens partem pra cima do Leandro com chutes, socos, até também que, inclusive, o Marcos Brás deu aquela mordida na coxa do Leandro, perto da virilha. Todas essas lesões foram constatadas no exame de corpo de delito, feito no Instituto Médico Legal. E aí, então, essas imagens acabam desmontando aquela versão de que ele teria sido ameaçado de morte dentro da joalheria, ao lado da filha. A menina não aparece nas imagens. O Leandro, segundo as imagens ali, pelo tempo, né, pela cronologia do circuito de câmeras, ele passa cerca de 10 segundos na porta dessa joalheria, a uma certa distância do Marcos Brás e também da filha dele, dessa adolescente. Então, não aparece o Leandro dentro da loja. Ele está do lado de fora, na porta, por cerca de 10 segundos, a uma certa distância. E quando ele já está no corredor, uma distância maior ainda, o Marcos Brás, então, parte pra cima do Leandro, com outras pessoas também, agredindo, então, o entregador de aplicativo. A gente lembra que esse caso aconteceu em setembro do ano passado. Havia uma audiência, a primeira audiência desse caso do Juizado Especial Criminal, estava marcada pra novembro. Foi remarcada agora para o dia 27 de fevereiro. A gente lembra que Marcos Brás e um amigo dele envolvido nessa confusão, identificado como Carlos André, estão respondendo aí pelo crime de lesão corporal. A gente ainda não conseguiu aí um pronunciamento do vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás. Qualquer novidade sobre esse caso, eu volto a te chamar, Felipe. Muito obrigado, combinado, Renata. Obrigado. Obrigado.